Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje o gurizada trazendo pra vocês mais um vídeo de Black Ops 2 aqui no canal. E hoje aqui pra mais um episódio da nossa série em busca dos dogs galera. Pra quem não conhece essa série que eu tento pegar dogs, mas não é simplesmente pegar esse dogs, porque seria muito fácil né cara, o dogs tem que vir na cesta básica galera, que daí depende da nossa sorte e não da nossa habilidade. Eu vou usar aqui o AV, cesta básica e um vant de resposta aqui. Pra gente tá conseguindo ciclar bastante aqui a cesta básica e ver se hoje a gente consegue pegar o dogs, beleza? Mas antes de começar o vídeo galera, eu queria pedir que se você gosta dessa série já deixa o like agora velho. Vamos tentar bater 300 likes nesse vídeo. Se a gente conseguir bater os 300 likes nesse vídeo aqui, eu prometo pra vocês trazer vídeo com mais frequência aqui no canal, beleza? Então deixa o like aí mano. Vamos ver a classe que a gente vai jogar aqui. Eu vou jogar Descaragar. Vou colocar aqui galera, o Sede Vantage 3. Porque daí eu uso aqui o Engenheiro e eu consigo mudar o streak que vier no Car Package. Então eu vou usar Stock, Silenciador, Camuflagem. Eu vou usar a Cyborg hoje. Não, a Cyborg não. Vou botar uma que eu não costumo não usar velho. Vamos com essa grafite aqui ó velho. Acho que eu nunca tenho visto gameplay com essa camuflagem aqui. Então eu vou dar um pequeno corte aqui. Na hora que eu achar a partida eu volto. Aguardem. Aí. Voltamos aqui gurizada no mapa Carrier. Esse mapa aqui é bom pra pegar Car Package, hein velho. Esse streak aéreo nesse mapa reina. Vamos ver o que a gente consegue fazer. A partida tá mais ou menos no começo. Então tá beleza. Deixa eu botar os caras aqui. Vamos embora. Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui galera. Lembrando mano, o primeiro link aqui da descrição galera. É pra quem quiser virar patrocinador. Olha o cara lá. Não cara, não cara, não. Meu Deus, tive que vazar ali. Calma. Minha mira não tá muito boa. Faz tempo que eu não jogo. E eu tô meio cego também, hein. Isso é louco. Opa, o cara veio aqui. O cara, cadê o cara velho? Cadê o cara velho? Mataram o cara. Ah não, tá aqui o cara velho. Matei, matei. Calma, calma, calma. Dá a volta aqui. Olha o cara lá. Beleza, já matei aqui. Calma. Vamos avançar aqui, ó. Não tem ninguém ali. Soltei o Avilson. Esperar aquele cara vir aqui. Vem, cara, vem. Boa garoto, calma. Já pegamos o primeiro carpeca. Já vamos soltar aqui, ó. Vamos embora galera. Então mano, o primeiro link da descrição galera. Pra quem quiser ajudar o canal e virar patrocinador. É apenas oito reais por mês, velho. E quem puder ajudar, mano. Vira patrocinador do canal. Às vezes aí tu quer ajudar o canal e não sabe como pegar o empina. Eu vou nem trocar, velho. O cara já queria roubar, velho. Nunca veio o empina. Então eu vou pegar o empina, mano. Vamos lá. Beleza. Olha a mira como é que tá. Tá uma porcaria essa mira aí, hein. Vamos cá aqui, velho. Caralho, solta o Avilson aqui pra galera. Vamos cair aqui embaixo já. Pega ali. Cara, já peguei mais um viado. Meu Deus, quase que eu morro, velho. Tô muito morto. Calma, vou esperar o carpeca de aquele cara. Vai vir aqui, ó. Vem, cara. Vem, 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 vem. Morreu, 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 morreu. Calma. Vai, cai rápido, cai rápido, cai rápido. Tem um cara aqui, galera. Tem um cara aqui, mano. Cadê ele, velho? O cara tá aqui embaixo. Mateu não. O que que é isso? Ah. Se não vir guardião não é a minha série, né, velho. Se não vir guardião não é a minha série. Vamos lá que ele tá perto de outro, velho. O cara aqui moscando. Não, não mata, não mata, não mata, não vai matar ele lá. Mata meu amiguinho, mata meu amiguinho. Pensa que era eu, vai. Mata meu amiguinho, vai. Vai, cara. Pô, velho. Tu não mata meu amigo, velho. Tem que matar. Puta que o pariu, velho. Por que que ele não matou meu amiguinho, velho? Aí, ó. Fui desejar o mal pro meu amiguinho, ó. Me fudi, velho. Vamos embora. Vem o Dragonfire aqui, mas eu não vou utilizar ele por enquanto. Eu quero pegar outro carpeca. Olha a mira como é que tá, velho. Calma. Sai daqui, cara. Não vai matar na faca, não. Eu não vou ir por ali porque tem um cara de snap mirando ali, ó. Matou meu amiguinho aqui, o cara. Não sei se eu ia vir deles ou é nosso. Meu Deus, não consegui matar aquele cara lá, velho. Alguém mata aquele cara na assistência. Ah, aquele ali eu queria matar, velho. Pra matar a assistência no outro lá, arrombado. Meu Deus, matei aqui, calma. Solto o EV pra galera, calma. O cara tá lá no final. Cadê ele, velho? Cadê o cara? Cadê o cara? Vou morrer. Vou morrer pro lado. Aqui. Vem, 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 vem. Vem, cara. Tem que vir pra cima, meu pasteiro. Vambora. A partida já tá acabando, velho. Só peguei dois carpeca. Esse aqui é o terceiro, eu acho. Eu vou soltar logo essa bagaça aqui, ó. Vamos soltar aqui mesmo. Sem perder muito tempo, ó. O cara lá. Boa. Segura esse jump shot aí. Tem um cara aqui. Meu Deus, já matei. Tem um cara aqui no meio de novo. Não dá pra me pegar ele por aqui. Vamos ver que você vai vir no carpeca. Vem, vem, vem. Opa, não vou nem mudar, velho. Sai daqui, cara. Esses caras são tudo ladrão, velho. Para de roubar minhas coisas, velho. Vamos pegar vocês o streak, porra. Já tá acabando, velho. O vídeo vai ser bem curto então, velho. Que isso, velho. Vou matar os caras aqui, ó. Ah, não. De novo esse cara de sniper, velho. Que cara chato. Eu já ia pegar outro, ó, mano. Mais um que eu já pegava outro, velho. Vamos ver se eu pego um aqui embaixo. 20 barra 2, mano. Matei até que bem. O foda dessa série é que eu tenho que esperar o carpeca de cair, mano. Esse demora muito tempo. Vamos embora. Vamos pegar pelo menos a final. Olha o meu GR matando, velho. Olha o meu... Puta que pariu. O cara roubou minha final aqui. O cara tava aqui na minha frente, velho. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe. Deixa aquele like. O favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal. E me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo e desse episódio, beleza? Foi um episódio mais curto. Mas se você deixar o like e a gente conseguir bater os 300 likes, eu trago outro episódio em breve, beleza? Lembrando que aqui na descrição, galera, o primeiro link é o link pra você virar patrocinador do canal, mano. Às vezes você não sabe como ajudar. Essa é a melhor forma, velho. Vira patrocinador do canal aí. Ajuda a gente. Lembrando que todo dinheiro aí... Se caso alguém virar patrocinador, no momento a gente tem apenas um, mano, vai ser pra tá comprando coisas pro canal, velho. Vocês sabem que eu não tô trabalhando, então a ajuda de vocês é essencial, mano. É oito pilas só. Quem puder ajudar aí o canal, ajuda a gente. E eu vou pegar e vou bolar aí alguma coisa pra dar de vantagem pra quem virar patrocinador do canal, mano. Eu ainda não sei se você tiver uma sugestão aí. Se você pretende virar patrocinador, comente aí embaixo uma sugestão do que você gostaria de ganhar sendo patrocinador do canal, beleza? Então é isso aí. Eu vou me despedindo por aqui. Valeu, falou e... Fui!